Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Vai estar passando mal para a P90 do pai, manda deixa os caras chorar. É, manda um truque, está passando mal. Salva no crunch comigo, vagabundo. O TVVenta vai cantar. Mas os caras vão deixar todo mundo na mesma sala? Olha o paqueta de gelo, velho. Tem agora a oportunidade, ele contra dois jogadores, contra a KNG e Fallen. Está difícil a situação para ele. Vem chegando lá pela porta, KNG, agora ele vem na faca, ele vem na maldade. Ele não quer saber de pistola, ele vem na faca, mas já é eliminado. Chico agora contra Fallenção. Vai defesa no direto, Fallenção vem agora com a faca para cima dele. É na peixeira, não consegue. Agora é belo de faca, olha a primeira. Fallenção já estranha na facada. Já leva o primeiro. Vamos ver. Vai, Baiano, vamos ver. P90, eita. O cara com 10 de gana embaixo, velho. 10 de vida. Tem dois aí. Tem dois aí. Ah, não acredito. Tem dois aí para o Gumiato e o menos 80. É isso, gente. Muito sério. Eu estou na Nubia aqui, sei lá. Estão passando agora, estou aqui no meio da smoke. Quem os caras estão passando uma faca em mim na smoke? Para cima do TRK, tem dois jogadores dentro do bomba e ele vara o primeiro na smoke TRK. Consegue já esse primeiro abate, já tem a vantagem para o time do Taco. Até assustou os caras. Até assustou os caras do Fallen. Banga, banga, banga. Se não entrar, todo mundo ganhando nada, até assustou os caras. Muito sério, muito sério. E agora é entrada, hein? O TRK conseguiu levar dois cegos. Ele leva dois jogadores. Cego veio o terceiro para cima dele. É o Baiano. Mais um round valendo. Vou entrar, velho. Vou entrar sem medo, velho. E um buchear direto. São férias demais e é mó prazer estar aqui. Aí, Taco, tá fudido. Sem maldade. Eu vou pegar o feio, Jota. Ah, mano. Ele viu. Vai com a faca que você pega a outra coisa depois. Isso aí é faca. Oi, 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 oi. Isso é faca. Meu! 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 Cuore, Deus pra Не20er! Ah Tem multa Pazinho, pazinho, pazinho Tô lá, não tem flash Tá aqui, tá no direito, tô no cimento Tem eu tudo Tem, não tem Tem flash? Ele vazou Ah, que que é isso? Passou, passou Mais um, mais um Mais um, mais um Tá bom, vem lá Volta o ban Volta o ban Volta o ban Já tava lá, acho que vai voltar Falei, entrou na smoke Ele já tá aqui Vai entrar aqui É até a toruguinha Maqui a skin Nada mesmo Nossa Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, meio Vou treinar Ato Pegar na faca O que é isso? Que beleza É O que é isso? Uuuu Cripa! Uuuu Cripa! Toma bala também. Vai sozinha. Meu Deus do céu. Quebrou minha ilha. Eu olhei no radar onde você tava. Falei, não, tá tudo clear. Vou ter que ficar medo não. Para André. Ai, mano. André é muito trollão, mano. Alguém quica André, mano. André não joga a próxima não, mano. Na moral. Falei, mano. Tem que botar minha sensibilidade de volta, Toma? Ai, meu Deus do céu. Matou o L e a gente ganha um round, hein? Olha o L aí, ó. Tá, tá ele vindo. Toma. Agora a gente não ganha. Pode equipar, galera. Pode equipar aí. Pode equipar. Dois pelo meio, mais dois. Três meio. Três meio. Três meio, chato. Nossa. e aí, cara. Vai, 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 vai. Caiu mesmo. Ai, tem venda. Boa, boa, boa. É isso, né, velho? Que que é? Uma que não seja azul, velho. Uma que não seja azul, velho. Sobrou coisa de grana, né? Pelo amor de Deus, mano. Uma que não seja azul. Aí! Frigo! Nossa! Meu Deus! Vem comigo! Vem comigo, pai! Meu Deus do céu! Vem comigo! Ai, meu Deus. Salve, 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 salve. Joga em 60 Hz. Pra que eu vou jogar em 60 Hz, cara? É uma coisa que eu tiver uma Ferrari e você mandar eu andar 10 por hora na pista. Que maluco? Quem que é o doido que faz isso? Na cabeça? Pra não falar outra palavra pra gente não ser banido. Olha o cara, velho. Joga com 60 Hz. Nossa, verdade. Banguei, banguei. Calma, calma. Banguei na nossa casa, cuidado. Molotovaro, palácio. Nossa, eu vou matar o do fundo. Eu vou matar ele de AW. Sim. Tá bom. Eu vou... Vou ruxar meio aqui. Não, ruxa assim, mano. Quê? Oi? Tudo bem? Ótimo, irmão. Paguei. Letícia, né? Tinha uma sombra. Nossa. Vem pra esquerda. Vem logo HE, Molotov. Eles vão acabar. Bora ver, bora ver. Bora ver. Não saiu, mano. Que bicho. Eita. Ai. Vai tomar no f***, hein, f***. Que susto. Toma. Nossa, ele seria lindo. Parar de ser bobo. Toma, eles não vão tomar. Espera. Vem avançando aqui, velho. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Baixa, baixa. Avançou os campeões. Nossa, acabou o round. WOD. Uma planta. WOD. Porra, 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 porra. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. O QPzinho também. Não, eu vou matar os caras. Tem mole. Que isso? O cara morreu em duas mãos, hein. Ó o cara tá de trás embaixo do bagulho. Vou pegar a informação. Matou. Tem baguete? Não, eu já ataquei. Tá bom. Meio, meio, meio. Tá nip, nip, nip. Tirando, tirando. Eita, nossa. Ué. É louco. Meu amigo. É o pick da flash, né? Caiu, certo? É louco. Do nada, eu rouro logo uma arma que eu queria muito. Isso. Quase, hein. Nossa. É mesmo. É fácil. Nossa. Pior que ele vai achar que sou eu que tá botando essa... Ah, vai. Ah, isso aqui acontece quando você joga paciente, porra. Sonho na lua, cidade, a noite, cada luz acesa. Você vê a beleza, também a frieza, a destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei. Talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo. Só não sei se sem ele eu vivo. Queleza.